Boa noite pessoal, eu sou o Bruno Vieira, você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo irei falar sobre esportes paralímpicos, houve etapas de Copa do Mundo, então vou discorrer sobre elas a partir de agora. Vou começar pelo biátolo, a etapa no biátolo foi em VooCat na Finlândia, foi a primeira etapa da Copa do Mundo no ano. No dia 15, houve as provas de média distância, no sitting masculino, Eui Rin Shin da Koyatsu Ouro, Martin Fleig da Alemanha Prato, Daniel Knudsen dos Estados Unidos foi bronze. No standing masculino, Nils Eric Ulsett da Noruega Ouro, Mark Arendes do Canadá foi prata, Benjamin Davier da França foi bronze. No vídeo era em pé masculino, Vassili Chapisti Zia Boy de Bela Aruz foi ouro. E houve dobradinha da Ucrânia no segundo e terceiro lugar, Jaroslav Rejetinis que prata, Oleksandr Kazich, bronze. No sitting feminino, a Kendal Grest, dos Estados Unidos foi ouro, e houve dobradinha alemã na prata e no bronze. Andréa Skal, prata, Anja Vicker, bronze. No standing feminino, dobradinha da Ucrânia no ouro e prata, Oleksandr Kononova ouro, Bohidana Konaschuk foi prata. E a Iveta Ferron da Polônia bronze, ou seja, um pódio todo do leste europeu. No vijuero em pé feminino, Okisana Tichikova foi ouro. Clara Klug e Johanna Hengteuau, as duas da Alemanha foram prata e bronze, respectivamente. No dia 18, houve as provas de sprint. No sitting masculino, Daniel Knussen foi ouro. Tarasar da Ucrânia prata, o Martin Flake da Alemanha bronze. No standing masculino, Nilzeri Kucet da Noruega ouro, Mark Arendes do Canadá prata, Grigori Wojtynski da Ucrânia bronze. No vijuero em pé masculino, Yuri Holub da Ucrânia ouro. Jaroslav Rejetinitski da Ucrânia prata e o Antony Chalekon da França ficou com bronze. No sitting feminino, Kandal Grest foi ouro. Andréa Escal da Alemanha prata e a Oksana Márcia dos Estados Unidos bronze. A Kandal Grest dos Estados Unidos como já frisei aqui no vídeo. Standing feminino, mais um ouro da Oleksandr Kononova da Ucrânia. A Vild Nilsson da Noruega foi prata e a Lyudmila Liatchenko também da Ucrânia bronze. No vijuero em pé feminino, Clara Klug da Alemanha ouro. Oksana Chitikova da Ucrânia prata e a Ohana Rektenwald da Alemanha foi bronze. Na perseguição, que foi disputada no dia 19, no sitting feminino, Kandal Grest e Oksana Máster, as duas Estados Unidos foram dobradinhas de ouro e prata. Andréa Escal da Alemanha bronze. No standing feminino, mais um pódio para a Oleksandr Kononova, mais um ouro. Vild Nilsson da Noruega prata e a Lyudmila Liatchenko da Ucrânia bronze. No vijuero em pé, Clara Klug da Alemanha ouro. Oksana Chitikova da Ucrânia prata e a Johanna Rektenwald da Alemanha foi bronze. No sitting masculino, ouro para o Daniel Knusen. Tarasar da Ucrânia prata, Colin Cameron do Canadá bronze. No standing masculino, Benjamin Davi da França ouro. Nils Eric Usset da Ucrânia... Desculpa, Usset é da Noruega foi prata. Mark Arendes do Canadá bronze. No vijuero em pé masculino, Yuri Holub da Ucrânia foi ouro. Yaroslav Rejetnitsky da Ucrânia prata. O Vasily Chapsciabói, esse sim da Belarus, foi bronze. No biátolo não teve grandes surpresas, a única surpresa da etapa foi a Iveta Ferron da Polônia, que foi bronze na prova de média distância. Agora vamos para o tênis de mesa. O tênis de mesa, o Open foi em Changmei, na Tailândia. No feminino, classe 1 a 3. Ju On da Coreia do Sul ouro. Darat Azayut da Tailândia prata. No feminino, classe 4 e 5. Yong Ajun da Coreia do Sul ouro. E o Vígita Jai On da Tailândia prata. No feminino, classe 6. Maliaki Alieva da Rússia ouro. Oiman Landimacal prata. No feminino, classe 7 a 10. Kim He Akin da Coreia do Sul ouro. Megumi Tikawa do Japão foi prata. No feminino, classe 11. Helena Prokofêva da Rússia ouro. Mu Yui de Hong Kong foi prata. No masculino, classe 1 e 2. Evigeni Riazanti Si. Seve da Rússia ouro. Ali Al Sayed do Iraque prata. No masculino, classe 3. Dutrak Glimbanchuan da Tailândia ouro. Anurak Lodwong da Tailândia prata. Na classe 4. Wan Shai Shai Wut da Tailândia ouro. Kyung Gun Lee da Coreia do Sul ouro. Na classe 5. Tae Byung Jong da Coreia do Sul ouro. Kentaro Doi do Japão prata. No masculino, classe 6. Hong Groi Tai Ni Jong da Tailândia ouro. Hong Kui Park da Coreia do Sul ouro. No masculino, classe 7. Masa Chik Noi do Japão ouro. Shan Lempom Pum Po da Tailândia prata. No masculino, classe 8. Se segurem aí que esse nome é muito difícil. Pichichi Uang Pum Pa Ta Na Shiri da Tailândia foi ouro. Kawai Lande Hong Kong prata. No masculino, classe 9. Dinesh Pichyase de Sri Lanka ouro. Shi Win Won de Hong Kong prata. No masculino, classe 10. Naori Nagatita do Japão ouro. Bum Po Chilapa Kong. Na Tailândia foi prata. No masculino, classe 11. Wai Lok Wan de Hong Kong e Shun Wan. Leo também de Hong Kong ouro e prata. Bom, no tênis de mesa sem surpresas também. Porque não houve participação de Brasil. Sérvia não competiu no feminino. Europa também competiu pouco. Então, a Ásia dominou essa etapa sem nenhuma surpresa. Vale lembrar aqui que o Brasil vem crescendo no tênis de mesa paralímpico também. Na Bocha, houve o Open de Dubai, a última etapa da temporada. E isso fechou o ano do Paradesport. No dia 18, houve as provas individuais. Vou falar primeiro delas. No BC1, o Thomas Kral da Eslováquia derrotou o Panajot Solanis da Grécia por 5x0 no bronze. No ouro, final Tailândia-Japão. O Itisano Hua, drapte, derrotou o Takumi Nakamura do Japão. No BC2. No terceiro lugar, o Ansharapom. O Von Kixá da Tailândia derrotou por 11x4. O On Kim, de Hong Kong. No BC2 ainda na final. O Orawuchi Saengampa. Da Tailândia derrotou por 9x2. E o Itatakasugu, sul de mira do Japão. No BC3. Kazuchi Takayashi do Japão. Derrotou o José Macedo de Portugal por 4x2. Na decisão, o Daniel Mitchell, da Austrália, do Otto Avelino Andrade, também de Portugal, por 5x2. No BC4. Na disputa de bronze. Hyeon Seok-seo da Coreia do Sul derrotou o Davort Komar da Croácia. Na final, o Aiyang, Vivian Lau e Quan Han Wong, as duas de Hong Kong. A Quan Han Wong derrotou por 4x1 a Vivian Lau. No dia 20, houve a prova por Paris e por equipes. Nos Paris, BC3. A Austrália derrotou o Singapura por 7x0 no terceiro lugar. E a Grécia derrotou o Japão por 3x2 na final. No BC4, por Paris. A Eslováquia derrotou a Alemanha por 7x0. Na final, Tailândia 4, Hong Kong 2. Na disputa de times, BC1 e 2. A terceiro lugar foi 6x1 para Hong Kong sobre Portugal. E, na final, houve um placar estrondoso. Quando a galera disse que 7x1 foi pouco, não está mentindo. Está falando a verdade. Tailândia 12, Japão 1 na decisão. Sem surpresas, o Brasil vem crescendo na Bocha, mas não disputou essa etapa. E a Eslováquia é muito boa também na Bocha. Grécia também. Então, não houve grandes surpresas nessa etapa. Bom, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí seu like. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Eu fui!